Olá meus amores! Como estão vocês? Já tomaram aquela aguinha para hidratar e ficar todo mundo mais do que esperto? Pois é, porque Pró Maria já tomou a água dela, né? Quem tá aí nos assistindo na TV, não esquece de chamar todo mundo para assistir a aula da Pró Maria! Quem tá lá no YouTube? Também não vai esquecer de curtir, comentar e compartilhar aí os nossos vídeos! Hoje é nossa aula de número 114! Pois é, nossa aula de número 114, lendo e interpretando! Pois é, nossa aula de hoje vai ser super tranquila, né? Aula de número 114, nossa área de conhecimento interdisciplinar aqui em linguagens! Pró Maria, mais uma vez com vocês aqui, juntinho, né? Juntinho, sempre lá de lado! Pois é, vamos começar aí a nossa aula! Bom, não precisa nem de spoiler aí hoje, né gente? Porque é o título já de estudo! Lendo e interpretando, né? A leitura aí, a gente vai fazer ler, ler e depois depois fazer aí a interpretação, que seria o quê? O entendimento aí, né? Do nosso texto, né? Bom, quem não faz da leitura um hábito, né? Dificilmente será um bom leitor! Então, é muito importante que a gente leia, e leia bastante, leia o tempo inteiro! Fui ao mercado, tenta aí ler os rótulos, né? Olha, tô passando na rua, tenta ler as placas, os avisos, porque cada palavrinha aí que você vai aprendendo a fazer a leitura, já é um grande avanço para cada um de vocês, certo? Bom, a leitura, né? Já é um bom hábito, e interpretar um texto pode sim ser um exercício fácil e prazeroso! Eu nem fico aí, não pode ser! Eu já digo logo que tenham certeza, né? Depois da leitura eu já tenho certeza, né? Que é um exercício o quê? Fácil e prazeroso! Né? Vamos lá? Bom, infelizmente, gente, pois é, infelizmente, muitas pessoas não compreendem aquilo que lêem! Poxa, como assim? Pois é, vai dizer que nunca aconteceu com vocês? Tá ali, lê um texto e faz, vixe, não entendi nada! O que será que tá dizendo aqui? Aí o que a gente faz? A gente volta lá e faz o quê? A releitura! Bom, as pessoas aí, né, que não conseguem compreender aquilo que leem, bom, isso acontece, gente, porque nem sempre somos capazes de interpretar adequadamente diversos tipos de texto! E sabemos, porque a Pró, inclusive, trouxe aqui pra vocês que existem o quê? Vários tipos de texto! Foi isso, ó, a gente falou do diário, né? A gente já falou aqui de fábula, conto de fadas, vários tipos de textos! Pois é! E, infelizmente, né, nem todas as vezes que a gente lê, ó, eu li aqui, entendi de cara! Algumas das vezes que a gente faz a leitura, a gente não consegue compreender na primeira vez, e a gente precisa fazer algumas coisas para que essa interpretação do texto, ela venha, ó, supimpa, e de forma mais do que adequada! E como é que a gente pode fazer isso? Bom, acontece, né, que entre desvendar as letras e entender o que realmente as palavras querem nos dizer, existe aí, gente, um caminho maravilhoso! Então, olha, quando a Pró faz a leitura aqui, né, vocês têm um tempo aí de ficarem imaginando e fazerem a interpretação de vocês! Mas, né, ó, é um caminho que precisa ser o quê? Trilhado, né, um caminho, e um caminho, por sinal, maravilhoso, muito bonito, entre a leitura e o entendimento! Ler não é só você, ó, ler, eu leio, eu leio, eu vi todas as palavrinhas, sei o quê? Ah, aqui é casa, aqui é chocolate, não! Eu preciso também ter o quê? Uma boa interpretação, entender, né, as coisas que estão ali! E para entender, de fato, os mais variados tipos de texto, você, né, o aluno aí da Pró Maria, o nosso aluno aí do terceiro ano, vai precisar de algumas diquinhas, né, dicas essas que eu já, já vou dar para vocês! Bom, primeiro, a primeiro de tudo, né? Bom, eu não consigo fazer interpretação se eu não li, então, antes de qualquer coisa, eu preciso dar leitura! Quem quer interpretar bem um texto, precisa ter esse hábito para lá de saudável! Bom, perguntinha aqui da Pró Maria, né, perguntinha básica! Vocês, já leram algum livro esse ano? Vocês têm o hábito aí da leitura, de ler e procurar ler as coisas, né? Chegou ali na internet, ah, deixa eu ler isso aqui, de ler uma historinha em quadrinho, de ler alguma coisa? Pois é, porque é um hábito para lá de saudável, é um hábito, na verdade, que faz com que você fique, cada dia que passa, ainda mais e mais e mais inteligente! Estou até me arrumando aqui, né, para ficar com uma postura adequada para os meus alunos maravilhosos! Pois é, porque quem lê aprende muitas coisas, né? Então, olha, quando a Pró começa a montar o material de vocês, ela precisa ler! E aí, à medida que eu vou lendo, que eu vou pesquisando aí sobre os assuntos, eu preciso fazer a leitura, certo? E vou aprendendo mais e mais, né? E aí você ganha uma bagagem de conhecimento que sempre será o quê? Útil para a compreensão textual! O que é a compreensão textual? É você ler o texto e você entender exatamente o que o texto está te dizendo! Não é ler só por ler, ah, estou olhando aqui, massa, beleza! É você ler e entender o que o texto está lhe dizendo, tá bom? Bom, li, não entendi. Aí, o que é que eu faço para o Maria agora? Agora você vai fazer a releitura, né? A releitura. Ficou na dúvida? A primeira leitura não foi suficiente para entender o texto? Releia. Faça isso com cuidado e atenção. Não deixe nenhuma informação escapar, pois ela pode ser o quê? Importante para a compreensão do texto. Pró, já li, já reli, não entendi. Quando a Pró fala de releitura, não quer dizer que você vai fazer isso uma única vez. Existem textos que a gente precisa ler duas, três vezes, quatro, se forem necessários, para entender tudo. Principalmente quando a gente tem uma atividadezinha ali para responder. Tem uma pergunta, hum, não lembra a resposta, vai lá, lei de novo. A próxima pergunta, ai, não lembra a resposta, vai lá, lei de novo. Isso é o quê? A releitura. E o que é releitura? Você lê uma outra vez, né? Porque, né, a maioria das vezes, aquela primeira leitura ali que a gente faz, ela não é o quê? E aí você precisa, né, de uma outra, não achou ainda que é suficiente? Lê outra vez. Ainda não é suficiente? Lê mais uma, né? Então, vamos aqui. Dicionário. Lembra que a Pró falou? Olha, o dicionário, o amigo aí, inseparável de vocês. Pois bem, o dicionário. Você, encontrou alguma palavrinha desconhecida? Não tenha preguiça de procurar o seu significado em um dicionário, né? Não sei o significado disso aqui. O que é que vai te dizer? É ficar perguntando para os colegas, para o professor, para todo mundo? Não. O que é que você precisa fazer? Olha, vai ao dicionário, mas tem um pequeno dentário, né? Lembre-se, faça isso quando acabar de ler. Acabei de ler, aí depois que você acabou, você pode, ó, marcar ali, passa um lapizinho, não quer riscar o livro, anota. Mas deixa para procurar no dicionário depois, né? Deixa aí para procurar no dicionário depois que você fizer o quê, ó? A leitura completa. Porque você não vai precisar interromper a leitura para consultar o verbete, ou seja, a palavrinha. Já que a interrupção pode atrapalhar na construção de sentido do texto. Ah, pró, mas eu quero ir logo saber o significado. Mas veja bem, estamos aqui tratando sobre o quê? Interpretação de texto, sobre leitura, releitura. Você leu e parou no meio para anotar uma palavra, você vai ter que voltar para o início. Então, é melhor que você siga, ou marca ali, né, no material, ou, né, marcou no material, ou anota no caderninho, né? Para depois procurar no dicionário. Mas por que é tão importante procurar essas palavras que eu não sei exatamente o significado no dicionário? Para que eu, o quê? Eu não fique confuso. E o texto, inclusive, mude também o quê? O significado. Então, é importantíssimo que eu olhe aí o significado das palavras que eu não sei para ter certeza do que o texto está o quê? Me falando. E tá, lá vem história. Lá vem história. Vamos lá? O amigo da onça. Bom, quando a Pró fala o amigo da onça, você já tinha escutado esse termo aí alguma vez? Já tinha escutado alguém falar Ah, mas fulano é amigo da onça. Ah, não. Oxe, tá me chamando de quê? Nossa, tá dizendo que é só amigo da onça? O que para você é amigo da onça? É uma pessoa bacana? É uma pessoa enrolada? É o quê, afinal de contas? O que a Pró quer dizer, né, quando ela diz, vixi, lá vem aquele amigo da onça? Quando a gente usa muito essa expressão aí, o amigo da onça, a gente tá fazendo referência a uma pessoa que é o quê? Falsa. Uma pessoa que se mostra amigo, mas, na verdade, de amigo ela não tem nada. Ela é uma pessoa falsa. Então, vamos aqui. O amigo da onça. A onça, que é um bicho valente, mas nem sempre esperto, como se pensa, né, que estava quietinha, lá no seu canto, quando lhe apareceu o compadre lobo e lhe foi dizendo. Saiba de uma coisa, comadre onça. Você, com perdão na palavra, não é? Como supõe, você acha, mas o bicho mais valente e destemido que existe no mundo. Nem também o leão, com toda a sua prosa aí, né, de rei dos animais. Como assim? Gritou a onça, enfurecida. Então, como é isso, grande pedaço de idiota? Haverá bicho mais valente e poderoso do que eu? Oh, comadre, me perdoe. Estou arrependido de dizer tal coisa, mas a minha intenção foi preveni-la contra um bicho. Hum, um bicho terrível que apareceu neste lugar. Uma pessoa prevenida. Ha, 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 ha. Pois é, uma pessoa prevenida, tipo eu, valem por duas. Sim, não deixa você de ter alguma razão. Falou a onça, mas acomodada. Mas sempre quero saber o nome desse bicho. Como se chama? Esse bicho, compadre, hum, ele se chama homem. Conforme me disse o amigo papagaio, viu? Nunca vi em minha vida animal de mais perigosa valentia. Ele sim, e ninguém mais é que me parece ser mesmo o verdadeiro rei dos animais. Basta dizer que, de longe, o vi matar com dois espirros, nada menos do que um leão e uma hiena. comadre, com o estrondo dos espirros, parecia que tudo ia pelos ares. Deus nos livres. rô, compadre, não me diga. É, como lhe conto. E o que mais admira é ser o bicho homem de pequeno porte. Parece até fraco, e é muito mal servido de unhas e dentes. Deve ser um bicho misterioso e encantador. Pois bem, compadre, estou curiosa e desejo que, sem demora, me conduza ao lugar onde se encontra tão estranho animal. Ah, comadre, peça-me tudo, menos isso, pelos estragos que, de longe, vi o homem fazer com os seus malditos espirros, eu nunca me atreveria a tal aventura. Pois, queira ou não queira, tem de me mostrar-me o bicho, ou, então, agora mesmo, você perderá a vida. Vá por mim, não seja, disse o lobo amedrontado. Iremos. Mas, havemos de tomar todas as precações. Eu, com sua licença, posso correr mais do que a comadre. Assim, levaremos o cordão daqueles que não arrebentam nunca. Amarro uma das pontas no pescoço da comadre e outra em minha cintura. Em caso de perigo, se for preciso fugir, a comadre e eu correremos. Fugir? Fugir? Veja lá como diz. Você já viu o seu podrelha alguma vez onça fugir? Não me expliquei bem. Eu é que fugirei. A comadre será apenas arrastada por mim. Isso não é fugir, está certo? Está bem, faremos como propõe. E partiram. tiram a onça com o cordão atado aqui ao pescoço e o lobo muito respeitoso e tímido a puxá-la. Quando chegaram ao destino, o bicho homem, surpreendido ao avistá-los, tirou da cinta a garruxa e atarantado bateu fogo, isto é, espirrou uma, duas vezes, que foi mesmo o estrondo de todos os diabos. O lobo, então, mais que depressa, disparou numa corrida desabalada, redobrando quando podia as forças para arrastar a onça pelo forte cordão que tinha atado no pescoço dela. De repente, já muito distante, o lobo sentiu que a onça estava mais pesada. Parou, então, e contemplou a companheira estendida no chão, com os dentes arreganhados, sim, o mais leve movimento. O lobo, sem perceber que a onça havia morrido enforcada no laço da embira, da embira, antes pensando que estivesse apenas cansada, disse-lhe, tremendo como vara verde. É, lá, comadre, não ri, não, que o negócio é sério. Bom, e aí, o que foi que aconteceu? É a nossa hora da interpretação do texto. Por que será que o nome, o título do texto aí é o amigo da onça? De fato, o lobo foi amigo, foi um amigo de verdade, foi um amigo falso? Por que esse termo, né, o amigo da onça? Então, vamos à nossa interpretação aqui. Bom, primeiro, qual foi a reação da onça quando o lobo lhe disse que nem ela, nem o leão eram os animais mais destemidos do mundo? Qual foi a reação da onça aí, né, quando o lobo lhe disse isso? Me pareceu que a onça ficou meio chateada lá, porque a vaidade bateu nela. Como assim? Eu? Eu não sou, né? Não sou o animal mais temido do mundo? Pô, eu achei que eu era. Como assim tem alguém? Não é o leão também? Bom, qual foi a reação da onça? Ela ficou contente? Ela ficou constrangida? Ela ficou brava? Ela ficou feliz? Qual foi a reação da onça? E aí, se tem alguma dúvida que a gente faz, a gente volta lá no texto, né, e procura tal informação. Então, aqui, ó, se a gente fosse voltar, a prova vai voltar aqui pra vocês, acho que tá aqui, aqui. A onça, que é bicho valente, mas nem sempre esperto como se pensa, é que, ó, o lobo falou, saiba de uma coisa comadre onça. Você, com perdão da palavra, não é como supõe, o bicho mais valente e destemido que existe no mundo. Nem também o leão, com toda a sua prosa de rei dos animais. Ó, como assim? Gritou a onça, o quê? Enfurecida. Então, ó, vamos voltar lá. Lá, foi vinte, não, aqui, vinte e quatro, aqui. Qual foi a reação da onça quando o lobo, né, lhe disse que nem ela, nem o leão eram os animais mais destemidos do mundo? Ela ficou o quê, ó, enraivecida. Mas vamos ler as perguntinhas da interpretação de texto porque a gente vai voltar. Porque a prova fez com vocês o quê? Uma leitura. E lá a dica, a gente tem que fazer o quê? também uma releitura. Então, vamos seguindo aqui, ó. Qual foi o argumento usado pela onça para convencer o lobo a levá-la até o bicho homem? Qual foi o argumento? Ele fala sobre o quê? Ele diz lá, ó, que com o espirro ele fez o quê? Ele acabou o quê? Matando, não foi? O leão e o que foi o outro animal? A gente vai precisar voltar lá para a releitura. Olha só. O que seriam os espirros misteriosos que o homem dava? Quais eram os espirros misteriosos? Ó, já ouviram a expressão amigo da onça? Sabem aí o que isso significa? Sabem? Pois é, vamos voltar aqui, né, como a Pró falou com vocês. A gente fez a leitura, tem as perguntas, a gente precisa fazer o quê? Uma releitura. O amigo da onça. Vamos agora tentar encontrar as respostas aí para as nossas perguntas. A onça, que é um bicho valente, mas nem sempre esperto, como se pensa, estava quietinha no seu canto, quando lhe apareceu o compadre lobo que lhe foi dizendo. Saiba de uma coisa, né, comadre onça, você, com perdão da palavra, não é como supõe o bicho mais valente deste temido que existe no mundo. nem também o leão, com toda a sua prosa, né, de rei dos animais. Como assim? Gritou a onça enfurecida. Então, a gente já sabe, né, que a pergunta lá, que tem perguntando como que a onça reagiu, ela ficou o quê? Enfurecida. Bom, eu estou fazendo o quê? A releitura para encontrar as informações da minha interpretação de texto. Então, como é isso, o grande pedaço de idiota? Haverá bicho mais valente poderoso do que eu? Rô, comadre, me perdoe, estou arrependido de dizer tal coisa, mas a minha intenção foi preveni-la contra um bicho terrível que apareceu neste lugar. Uma pessoa prevenida, rô, vale por duas. Sim, não deixa vocês de ter alguma razão, falou a onça. Mais acomodada, mas sempre quero saber o nome desse bicho. Como se chama? Esse bicho, comadre, chama-se homem, conforme me disse o amigo papagaio. Nunca vi minha vida animal de mais perigosa valentia. Ele sim e ninguém mais é que me parece ser mesmo o verdadeiro rei dos animais. Basta dizer que de longe o vi matar com dois espirros, nada menos do que um leão e uma hiena. Então, ele matou quem? O leão e a hiena, né? Bom, comadre, construindo os espirros, parecia que tudo ia pelos ares. Deus nos livre. Ô, comadre, não me diga. É, como lhe conto, e o que mais admira é ser o bicho homem de pequeno porte. Parece assim, até fraco, e é muito mal servido de unhas e dentes. Deve ser um bicho misterioso e encantado. Pois bem, comadre, estou curiosa, compadre, desculpa, pois bem, compadre, estou curiosa e desejo que sem demora me conduz ao lugar onde se encontra tal estranho, tão estranho animal. Ah, comadre, peça-me tudo, menos isso, pelos estragos que de longe viu o homem fazer com seus malditos espirros, nunca me atreveria a tal aventura. Pois, queira ou não queira, tente mostrar-me o bicho, ou então agora mesmo perderá a vida. Lá, por isso, não seja, disse o lobo medrontado, iremos, mas, né, havimos de tomar todas as precauções, eu, com sua licença, posso correr mais do que a comadre, assim, levaremos o cordão daqueles que não arrebentam nunca, amarro uma das pontas no pescoço da comadre e outra em minha cintura, em caso de perigo, se for preciso fugir, a comadre e eu correremos. Fugir? Veja lá como diz, você já viu o seu podrelha, olha só, qual é a terceira dica, olhar no dicionário, olha uma palavra aqui para vocês olharem no dicionário, ó, podrelha, o que será podrelha, né, quem for buscar no dicionário, coloca aqui embaixo nos comentários, alguma vez onça fugir? Não me expliquei bem, é o que fugirei, a comadre será apenas arrastada por mim, isso não é fugir, está certo? Está bem, faremos como propõe, e partiram, a onça com o cordão atado ao pescoço e o lobo muito respeitoso e tímido a puxá-la. Quando chegaram no destino, o bicho-homem, surpreendido ao avistá-los, tirou da cinta a garruxa, você sabe o que é uma garruxa? Quem não sabe, procurar no dicionário, e atarantado, o que será atarantado? que tal aí também dar uma pesquisada no dicionário, bateu fogo, isto é, espirrou uma, duas vezes, que foi mesmo o estrondo de todos os diabos. O lobo, então, mais que depressa, disparou uma corrida desabalada, redobrando quanto podia as forças para arrastar a onça pelo forte cordão que tinha atado no pescoço dela. Sabe o que é atado? Quem não sabe, dá uma olhada no dicionário, até rimou. De repente, já muito distante, o lobo sentiu que a onça estava muito pesada. Parou, então, e contemplou a companheira estendida no chão, com os dentes arreganhados, sem o mais leve movimento. O lobo, sem perceber que a onça havia morrido enforcada, no laço da imbirra, na imbirra, procure o significado dessa palavra também, antes pensando que estivesse apenas cansada, disse-lhe tremendo como várias vezes. ela, comadre, não ri não, que o negócio é sério. E aqui a gente tem o autor do texto. Vamos voltar às perguntas. A reação, ela ficou enfurecida, com a reação da onça, e qual o argumento usado pela onça para convencer o lobo a levá-la até o bicho homem, que ela iria fazer o quê? Comê-lo, se o lobo não levasse ela. O que seriam os espirros misteriosos, os espirros misteriosos? Os espirros misteriosos que o homem dava era o quê? A arma que o homem estava utilizando. E aí, o lobo, por não conhecer aquilo, associou o quê? Ao barulho da arma com um espirro. Então, o que seriam os espirros misteriosos? Os espirros misteriosos eram o quê? O barulho da arma. Bom, já ouviram a expressão amigo da onça? sabe o que significa? Bom, amigo da onça, inclusive no início do texto falou, é uma expressão utilizada para falar sobre alguém que é o quê? Que é falso, que a gente não deve confiar completamente. Mas, dentro dessa história aí, vamos pensar. Será que a intenção do lobo era justamente aquela ali de matar a onça enforcada ou foi um acidente? Então, amigo da onça também pode ser configurado quando a pessoa acaba prejudicando a outra, mas mesmo que não seja de uma forma intencional? E aí, o que vocês acham que de fato é amigo da onça? É só aquela pessoa que é falsa? É aquela que acaba prejudicando, mesmo quando não é a intenção? Então, vamos começar a pensar aí o que de fato é o quê? O amigo da onça. Bom, agora é a sua vez. Não de ser amigo da onça, por favor. Não é isso. Agora é a sua vez de quê? Vamos ver? Bom, como a história teria terminado se a onça não tivesse morrido? Mas, deixa eu só perguntar uma coisa para vocês. Essa história que a Proleu aí, O Amigo da Onça, que tipo de texto é esse? A gente já estudou sobre ele aqui. É um conto de fadas? Qual é a tipologia textual que a gente tem animais aí que conversam, que tem aí características humanas, tipo a esperteza, olha a ganância, a preguiça. Qual é o tipo de texto? É uma fá... Hã? Uma fábula. Mas, Pró, a fábula não precisaria de um ensinamento? E não tem? E qual o ensinamento que você poderia colocar ali? Qual seria a moral da história? Que tal você escrever também aí a moral da história? Mas o que a Pró também quer de vocês? Quer que vocês reescrevam essa história, fazendo o seguinte, olha, como a história teria terminado se a onça não tivesse morrido? E se a onça tivesse comido o lobo ou atacado o bicho homem? E aí, se a onça tivesse comido o lobo lá na frente, lá quando o lobo não quis, a princípio, levar a onça para conhecer o homem? Mas, e se a onça tivesse atacado o bicho homem? Bom, seria possível o homem, a onça e o lobo tornarem-se amigos? Você acha que eles três poderiam se tornar amigos? Imagine só, a onça, o lobo e o homem. Já imaginou essa amizade? Para você. E para que essa amizade acontecesse, teria que acontecer o quê? Então, agora, vocês aí serão os escritores. É a hora, né, de vocês reescreverem essa história. Mudem aí o final como tem aí na orientação e não esqueçam de colocar o quê? Uma moral para a história. Afinal de contas, se é fábula, tem que ter o quê? Moral da história. E vamos chegando aí ao finalzinho da nossa aula, né? E não vamos esquecer do quê? Lavem as mãos. Lavem as mãos. Lavar uma mão, lavar outra. Lavem as mãos, usem álcool em gel, tá? Usem máscara, se protejam, praticam isolamento social, distanciamento social, sempre que possível for. Não sendo possível, tá? Não esqueçam aí de seguirem as dicas de Pró-Marila. até a nossa próxima aula, foi um prazer imenso estar aqui com vocês. Um beijo no coração e não esqueçam de se cuidar para que, bem breve, a gente possa dar aquele abraço bem apertado. Cheiro! Cheiro! Sempre! Sei! fiscal!